Oi, amigo do Tio Legal com vocês! Vamos brincar comigo no parquinho? Vamos brincar com vocês? Amigo dos brinquedos Sou amigo dos brinquedos Somos amigos e gostamos de brincar Vale muito a pena, pode acreditar Confessamos, nos amamos, não temos segredos Sou amigo dos brinquedos Sou amigo dos brinquedos Amigo dos brinquedos Amigo dos brinquedos Nós vamos correr Nós vamos correr Todo mundo ganha Vamos pular, comer e passear E me vestir de pequeno aranha Peguei Peguei Amigos, conta comigo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez terminal, se você quiser, não ali vou eu Amigos, vem procurar Passa Passa So